vamos abrir o mamãozinho para nós comer rapaziada mamãozinho Havaí esse aqui é top de verdade rapaziada só não está muito maduro mas dá para comer dá para comer rapaziada eita Zé, lá vem Nigo, lá vem Nigo é o que? e agora? não tem problema não vamos lá rapaziada, vamos comer o mamãozinho vamos estar brabo vamos comer o mamãozinho aqui rapaziada Nigo Zé para ver que é docinho e aí Zé fala meu amigo Nigo e aí? beleza? primeiro meu filho é Zé, eu vim pedir desculpa a tu daquele negócio lá do jirimum lá mas por que meu amigo? pois é porque eu não gosto de jirimum não Zé é o que? eu tenho maior raiva de jirimum que raiva é essa? por que Nigo? um trabalhador da roça não gostar de jirimum eu acredito que ele não goste de nada do mundo não porque jirimum gostou demais mas que trauma é esse que tu tem de jirimum meu parceiro? pois é eu passei foi dez anos comendo jirimum Zé e além dos dez anos que eu passei comendo jirimum eu carregava de saco na cabeça e eu andava quinze quilômetros condenado de saco de jirimum na cabeça eu peguei um trauma Zé uma raiva tão grande de jirimum eu não posso ver um jirimum já estou aqui olhando já se tem algo perto armaria eu não quero nem ver jirimum perto de mim armaria dois mil livres eu tenho uma raiva de jirimum ô Nigo olha eu vou ser sincero para você aqui eu quero que o povo saiba eu não fico maldade não Nigo de jeito nenhum rio e um e um frio e um